Parece um cogumelo, parece até um jardim, mas isso aqui é uma sobremesa. Olha a colher que eles dão, gente, que da hora, é uma pazinha. Dá até dó de destruir, mas tem que destruir assim, senão a gente não consegue comer. Essa casquinha branca por fora é chocolate branco, por dentro é um bolo de doce de leite e em cima é um mousse gelado de fisale, sabe aquela frutinha amarela? É muito bom. O nome dessa sobremesa é Amanita Encantada e a gente comeu no restaurante Gaia, em Maresias. Parece que a gente curtiu, hein? Até raspamos o prato. Você já tinha visto algo assim antes? Marca aqui embaixo alguém que vai gostar também. E dá uma olhada na legenda se quiser saber quanto custa e outras informações.